Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a tosse mais forte, lenta de uma gente que ri, enquanto deve chorar e não vive e apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter cana. Sempre, quem traz no corpo a marca, Maria, Maria, mistura a cor e a alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho. Sempre, quem traz na pele essa marca, possui a estranha mania de ter fé na vida. A CIDADE NO BRASIL 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 Mas é preciso ter força É preciso ter raça É preciso ter gana Sempre Quem traz no corpo a maca Maria, Maria Mistura a dor e a alegria Mas é preciso ter manha É preciso ter graça É preciso ter sonho Sempre Quem traz na pele essa maca Possui a estranha mania De ter sabida A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Amém. Feliz dia das mães, com muita paz, amor, união e alegrias. Felicidades, abraços a todas as mães.